Salve rapaziada, a B.O. aqui. Pra quem não me conhece, mano, sou jogador profissional de Fortnite, tenho um canal no YouTube e também faço lives na Twitch e sou eu um dos professores de controle aqui na ProGamer Academy. No vídeo de hoje, mano, vou tá falando aí sobre Binds de controle, vou tentar abordar aqui nesse vídeo se você joga claw, se você não joga claw, se você tem controle personalizado, tentar dar umas dicas pra vocês aí que vai ajudar bastante. Se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui no YouTube, não esquece de deixar aquele like e também, se puder, mano, apoia a gente na loja ou curte a ProGamer, que vai estar ajudando muito a gente a produzir um conteúdo melhor pra vocês. No mais é isso, rapaziada, bora pro vídeo. Bom, mano, então pra começar você tem que prestar atenção se você joga claw, se você joga double claw, controle personalizado ou controle padrão. Se você joga controle padrão e pegada padrão, eu recomendo a você mudar, velho, tenta migrar pro claw que vai com certeza te ajudar muito. Se você já tentou migrar pro claw e não conseguiu ou não gosta, velho, a minha recomendação é que nas suas Binds, velho, você tenha que otimizar elas de uma forma que você não precise tirar tanto o dedo analógico, porque isso só vai te fazer perder precisão, certo? Então tenta utilizar os analógicos, velho, pra pular, pra editar, pra puxar construção, essas Binds, sabe, que vai te ajudar bastante, velho. Também é muito melhor você usar as setinhas do que você utilizar o triângulo, o quadrado e o bolinho, sabe? Porque assim, mano, você tirar o dedo da mira todo o tempo vai te prejudicar bastante. Se for pra tirar o dedo analógico, velho, tenta tirar o da esquerda, que assim a tua mira vai continuar precisa do mesmo jeito, sabe? Então é isso, velho, você no controle padrão, tipo, pegada padrão, você tá numa desvantagem, sim. Mas se você treinar bastante, velho, tentar otimizar suas Binds, com certeza você vai conseguir jogar em alto nível do mesmo jeito, velho, questão de costume. Conhece alguns players aí, até no Brasil, mano, se eu não me engano, o GD jogava em controle padrão, e pegada padrão, e conseguia jogar bem, velho. Ele otimizou as Binds dele, ele editava, acho que no L1, né, um bagulho assim, e conseguia jogar bem, mano. Tu consegue jogar bem, velho, mas você tá em desvantagem, velho, você tem que pôr isso na sua mente, pra você tentar migrar pro claw, que com certeza vai ser vantagem. Agora pra quem joga claw, mano, ou double claw, você tem que prestar atenção, velho, se o teu dedo é o indicador direito, se ele fica mais perto do triângulo e do quadrado, ou se ele fica mais perto do X e do bolinha, sabe? Assim você consegue escolher suas Binds melhor, de uma forma que fique mais confortável pra você apertar, e fique até mais rápido, sabe? Se você joga claw só com a mão direita, e faz tudo na mão direita ali, pular, construir, editar, todas essas paradas, velho, tipo, tu vai tá sobrecarregando tua mão direita, vai acabar que você vai ficar um pouquinho mais lento. Então, tenta jogar claw com a mão esquerda também, que aí vai ser full vantagem, você pode fazer uma coisa com a mão esquerda, outra coisa com a mão direita, vai ser bem melhor. Se eu jogasse full claw, mano, o que eu faria era pular em um dos analógicos, assim ficaria mais fácil de apertar as outras funções ali com o dedo indicador, não precisava ficar com o dedo em cima do X o tempo todo, sabe? Tenta fazer isso, velho, tenta usar o L3 pra pular, velho, que assim tu vai ficar bem mais rápido, mais prático, vai te ajudar bastante. Se você quer subir de divisão na arena e ainda melhorar o seu desempenho competitivo de maneira muito mais rápida, você tem que entrar no curso de Fortnite da maior escola de esportes do Brasil. A ProGamer Academy já ajudou quase 3 mil alunos a conquistarem os seus objetivos. O melhor jeito de evoluir no jogo é aprendendo com quem já tem resultado. E nós possuímos um curso de Fortnite com os melhores pra players do servidor. Só aqui você consegue ter aulas com quem já ganhou uma FNCS ou com um dos maiores analistas de Fortnite da atualidade. Temos aulas das principais skills necessárias pra você evoluir no jogo. Piece Control, Box Fighting, edição, construção e tudo o que você pode imaginar. O curso é tanto para o pessoal de console quanto para PC. Acesse nosso site e venha treinar com a gente. Você consegue assistir todos os nossos conteúdos na hora que quiser, pois todas as nossas aulas são gravadas. E agora, mano, se você joga em controle personalizado, velho, você também pode jogar Claw, que é o que eu faço. Eu utilizo o Claw na mão esquerda pra editar e pra puxar a picareta na setinha, o que fica bem confortável. Eu puxo a construção no L3 e na mão direita, velho, eu utilizo o Claw pra recarregar, pra pegar item no chão e pra abrir o minimapa, velho. Então minhas Binds acabam sendo bem otimizadas, os Pedals eu uso um pra pular e um pra reeditar, velho. Então acaba que eu não tiro dedos sonológicos pra nada, o que acaba me dando bastante precisão e velocidade, velho. Então assim, mano, você tem que prestar atenção em qual tipo de jogador você é, velho. Como eu disse aí no começo, se tu joga em pegada padrão, velho, tu tem que se esforçar bastante pra achar Binds que não te atrapalhem, não precisa tirar dedo lógico. Se você joga Claw e tá full acostumado, mano, perfeito, velho, é só agrandar mais e mais que só vai evoluir. Se você joga Double Claw também, mano, muita vantagem. E se você só joga em controle personalizado, não joga Claw, mano, também, da mesma forma você já tá bem já por ter o controle personalizado. Basta você otimizar suas Binds do mesmo jeito, velho. Não tem como eu passar aqui uma receita, tipo, não é uma receita de bolas Binds, sabe? Cada um tem as suas, mano, cada um tem um gosto, cada um tem uma facilidade com tal dedo, com tal mão, sabe? Então acaba sendo algo pessoal, velho, você tem que treinar, vai no criativo, mano, muda suas Binds, vai tentando acostumar, até que você ache uma que você ache realmente confortável, sabe? Outra coisa, mano, você ficar mudando de Binds toda hora só vai te atrapalhar, velho. Então tenta usar uma por muito tempo, que aí você vai acostumar e vai ficar muito bom, sabe? Muito melhor do que você ficar trocando sempre, o que só vai te trazer desvantagem. E não mais é isso, mano. Como eu disse, você tem que se dedicar bastante, velho. Vai no criativo, treina, faz mapa de edit, testa as Binds, velho. Vai tentando ajustar uma coisinha ou outra na sua pegada, que é assim que você vai evoluir, mano. A evolução, ela não é nítida assim de uma hora pra outra. Ela vem com o tempo, de pouco em pouco, conforme você vai jogando, velho. Então tenha paciência, que com certeza vai valer a pena, mano. Se você mudou de Bind agora e tá jogando mal, mano, continua, velho. Se esforça que uma hora ou outra você vai acostumar 100% e vai estar jogando muito melhor do que você tava antes, sabe? Isso acontece com todo mundo. Quando o mundo de Bind também, mano, começa a jogar mal, mas com o tempo eu vou acostumando. E aí fica muito bom, fechou? No mais é isso, rapaziada. Espero que tenham curtido o vídeo, mano. Se você tem alguma outra dúvida, deixa nos comentários aí, que a gente vai estar lendo todas, fechou? No mais é isso, tamo junto, valeu e fui! Tchau!